Quem está por aí, nós queremos ajudar a agradecer o nosso campeonato de novo. Irmão, eu queria agradecer, nós queremos dar essas boas, o futuro perfeito está mostrado. Vamos, irmão! Vamos, irmão! Gente, eu queria, primeiro, antes de agradecer a mesa e ao presidente do meu partido, eu queria agradecer a vocês, a todos os amigos e amigas que deram hoje uma demonstração de força, uma demonstração de que nós não fazemos política a partir dos acertos de cima, que nós não fazemos política a partir dos conchados das elites, que nós fazemos política no coração do povo de Margar, porque nós temos parte desse povo, uma sorpresa de mudar desse povo. E essa presença de vocês aqui, na maior convenção, essa decisão mostra que a nossa frente popular, que aqui se transforma na coligação com o Unido, é realmente a expressão política da vontade de mudança do trevo do nosso município. de todos os partidos da frente popular. Essa frente, ela vai fazer história do município. E não vai fazer história para essa eleição. Vai fazer história para essa, para a próxima e para os próximos índices da mão do Margar. Essa é uma desculpa, não é uma desculpa, não é uma desculpa, não. A gente, obrigada por agradecer a vocês e a gente que nos conhece. Aplausos Aplausos Que eu queria aqui, agradecer aos presidentes e aos presidentes representantes, a todos e a todas que compõem a nossa frente popular no Instituto de Margar. Aplausos A candidata da vereadora e a vereadora da nossa comunicação, que certamente vão dar o seu coração, o seu sangue e vão botar sua história para que a gente possa eleger o Ivan, o vereador dessa fama. A candidata da vereadora e a vereadora da nossa aliança, que nós temos a maior votação da história do deputado federal, ao Chico Danco nas eleições passadas. Chico Danco tem sido um grande desafio pelo nosso. A vitória na quente da cobrança do PTB é uma vitória que aniquilou o tempo do Maricardense todos os meses quando vai pagar a causa do telefone. E nós apresentamos isso ao impenso do Chico Danco. Tem alguma notícia que o senhor Danco não falou, mas acabamos recebendo um homem dele, um gabinete dele, que nós liberamos a gente lá na Caixa Econômica Federal. Para responder aqueles que dizem que nós atrapalhamos o município, São Gonçalves, nossa terra, nós trouxemos três municípios. Infelizmente, algumas nós vamos já não entregar, como a verga que nós solicitamos para colocar o município artificial no mar, para impedir que a charia está arranhada na mão do litoral e acabar com a festa. O prefeito nem pegou o dinheiro, dizendo que não queria o dinheiro do Pacuaba. Mas o dinheiro ele não queria, porque só tudo que a cidade não vai fazer, e o prefeito de Mareia, a gente sabe, que é um padrão e só quer dinheiro que ele pode botar no bolso. E o senhor Chico Danco, o Chico Danco, o Chico Danco, o Chico Danco já acabou de liberar 499 mil reais para fazer a passarela aqui, aqui em Centro Amém do Ouro, onde nós perdemos muitas crianças, muitas senhoras, e esse dinheiro para liberar o homem na Caixa Econômica Federal, o Chico Danco, o Chico Danco, o Chico Danco. O Chico Danco tem sido muito importante por nós, do município, e agradecer a presença do Chico Danco. Agradecer também a presença da Valeria, a nossa secretária do MN, Não só a mais bela secretária fisicamente, mas a mais bela secretária que precisa da competência, da capacidade que tem de focar o governo dele. Foi a melhor presidente que a Serra já teve. E certamente, o LIC agora do Ministério será agora a melhor secretária do ambiente no governo do Estado. E vai ser uma parceira, vai ser uma parceira para a recuperação das nossas amadoras. Vai ser uma parceira para que a gente possa recuperar o trabalho da cancha. Vai ser uma parceira para que o Bota Reino tenha um sono, que sempre foi meu sonho, de voltar novamente, tomar banho no nosso dinheiro em Ruka. Parece que nós estamos em Ruka e em todos os nossos filhos, no nosso trabalho. Aplausos. E nós somos tantos diálogos, nós viemos há 22 anos comendo o pão que o diabo marcou, brigando, defendendo nossas ideias e graças a Deus chegamos hoje, 22 anos depois, sem ter abandonado nenhum dos nossos princípios, sem ter abandonado nenhuma de nossas ideias, sem ter abandonado nenhuma de nossas vidas, não só o povo agora, puxamos a imprensa do ano, procurar o apagamento de militares e oferecer uma ajuda. Eu não vou dizer a outra bandeira que tem que enviar o milhão deles, porque tem que ser aqui e não cabe dizer quando ele tem que enviar o milhão deles. O voto indigente vem para ter essa sorte indigente, que nós dissemos, nós não queremos o que é o sujo de vocês. Nós vamos ganhar essa eleição, a cara, na coragem, como nós, quase ganhando na rua. Nós vamos ganhar essa eleição com essa luta ameaça, com o índio do Flutuiano, com o do Flutuiano, com a filma dos três partidos, com a manhã do Flutuiano. Eu quero saber que não há nenhuma proximidade da gente se acertar com essa gente que domina o Maricá. Nenhuma. Nesses dias, o Santarelli me botou para falar da televisão dele e fez uma pergunta que o ouvinte tinha feito. Quacoa, você é um galerito comigo. E a questão telefônica que está ganhando é outra pessoa. Eu disse, tinha mesmo que não estar aqui. Eu estou tendo que andar com segurança, porque a sua mulher está no morro. Estou andando com segurança.